E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje é dia de falar sobre Aurora Acende, que é o lançamento da editora Roku agora de julho. Ele já está disponível para compra, eu vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês. E como vocês sabem, eu sou uma parceira Roku 2021 e eu ganhei esse livro da Roku pra poder contar pra vocês sobre o que ele é. Isso não quer dizer que eu não vou dar minha opinião? É óbvio que eu vou dar minha opinião aqui pra vocês. Tudo sem spoilers, tá bom? Então fiquem tranquilos, porque no vídeo de hoje você vai saber o porquê você tem que ler Aurora Acende e entender todo esse universo intergaláctico. Antes do vídeo começar, já deixa o seu like, por favor. Deixa o seu like nesse vídeo. Se inscrever no canal, porque eu tô com a meta de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Por favor, eu conto com vocês. Ativa o sininho de notificação, assim sempre que eu postar um vídeo você recebe um chamadinho lá dizendo que eu postei o vídeo. Aqui embaixo tá o meu link na Amazon, que você pode usar pra comprar qualquer coisa e você apoia o canal dessa forma. Compartilha o vídeo, compartilha o vídeo no Twitter, com os amigos, principalmente aqueles amigos que estão interessados em ler esse livro, mas não sabem muito bem do que se trata. Eu vou contar tudo aqui pra vocês. As minhas redes sociais estão aqui embaixo pra vocês. A gente sempre conversa muito lá pelo Instagram. E eu também tô postando muito conteúdo de Aurora Acende lá no meu Instagram também, então já me segue. E bora pro vídeo de hoje. A Aurora Acende é um lançamento da Roco de julho. E esse é o primeiro livro de uma trilogia. Ou seja, tem mais dois livros pra serem lançados. Antes desse livro ser lançado pela Roco, a gente já tinha ele em inglês, que foi lançado em 2007 e ele só chegou agora em 2021 pra gente, pela editora Roco. Sendo categorizado como um romance de ficção científica, a nossa história começa em 2380. O cenário atual é que há mais de 200 anos atrás, os seres humanos começaram a sair da Terra pra poder explorar a galáxia. E essa exploração foi além da Via Láctea, conhecendo diversas novas espécies e lugares no espaço. O contexto atual do livro, ou seja, em 2380, os seres humanos já se estabeleceram na galáxia, em outros lugares. Já conheceram diversas outras espécies. E tem uma relação de paz com muitas das raças que eles conhecem. Logo, a gente é transportado pra Academia Aurora. E ganhou esse nome justamente porque fica na órbita da Estrela Aurora. Essa academia, ela forma legionários. Que quando eles atingem uma determinada idade e uma determinada instrução, eles estão aptos para sair em missões pelo espaço. Logo de cara, a gente conhece o Tyler Jones, que é um alfa, ou seja, ele é um líder de um esquadrão. E é o garoto prodígio da Academia. Ele tem as melhores notas daquele lugar. A formatura da turma dele vai acontecer nesse dia em que começa o livro. Só que a gente já percebe que ele vai se atrasar ou ele não vai chegar pra essa formatura. Porque ele se encontra na dobra, que é como se fosse um espaço dentro do espaço que interliga pontos da galáxia. É um pouco complexo, mas explicando assim fica um pouco mais fácil. É basicamente isso. E nessa dobra, ele tá tentando salvar uma garota que é a única sobrevivente de uma nave que sumiu há mais de 200 anos atrás. Como ela tá viva, ninguém sabe. E nem o Tyler sabe, mas a única coisa que ele sabe é que ele precisa resgatar aquela garota. A Aurora, Jane Lynn, ou Malen, é uma garota que morava na Terra. Bem no momento em que os seres humanos estavam sendo mandados pra colônias e pra naves espaciais pra poder explorar o universo. O pai dela já tinha sido mandado pra uma colônia chamada Octavia III. Ou Octavia III, enfim. E nesse momento ela tava sendo transportada também pra essa colônia, pra poder ajudar o pai dela. E pra poder trabalhar lá como uma recruta. Então ela e outras pessoas entraram nessa nave e foram congeladas nas câmaras de criogenia. Que aparecem muito nos filmes espaciais. Você é meio que congelado internamente, aí você fica num sono, numa hibernação até você chegar no lugar determinado. Essa viagem era pra durar apenas uma semana. Mas por algum motivo, todos daquela nave morreram. A nave se perdeu, só a Aurora sobreviveu. E o Tyler tava lá naquele momento pra salvar ela depois de mais de 200 anos. Bom, o que acontece é que realmente o Tyler se atrasou pra essa formatura. E isso quer dizer que ele não conseguiu escolher os melhores legionários pra fazer parte do seu esquadrão. Ele ficou, vamos dizer, com aqueles com as menores notas. Os desajustados. Bom, mas até aí a história tá tranquila, né? Ele só se atrasou, os piores ficaram com ele, a menina foi salva, tá tudo certo. O que acontece é que quando a Aurora acorda, ela tem todo aquele impacto de que ela tá viva depois de 200 anos. E que provavelmente todos que ela ama já estão mortos. Mas o problema é que quando ela vai procurar sobre a sua família ou sobre a colônia que ela tava indo, nada é encontrado. Não existe nenhuma informação. Todas foram apagadas e algumas delas, além disso, foram modificadas. A coisa começa a ficar mais estranha quando a diretora da Academia Aurora tenta direcioná-la pra um lado, escondendo de outras pessoas que estão dentro da academia. Meio que tentando ajudá-la a tomar um rumo. E é nesse momento que ela entra direto na nave do Esquadrão 312, que é o esquadrão do Tyler. E uma missão do Esquadrão, que era apenas levar suprimentos pros refugiados, virou uma missão muito mais importante do que eles imaginavam. De repente, eles descobrem que eles estão sendo perseguidos por um FBI intergaláctico, que querem justamente a Aurora. Tá, mas por que não entregar ela logo de uma vez, né? Por que não? Aliás, a gente nem sabe por que eles querem ela. O problema é que eles não estão sendo amigáveis. E o problema é que eles descobrem que a Aurora está sendo possuída por alguma coisa. Geralmente, ela começa a ter alguns poderes e quando ela volta pro seu corpo, ela não lembra de nada do que aconteceu. Isso começa a intrigar bastante algumas pessoas do esquadrão. E é por isso que eles decidem ajudar a Aurora. E dessa forma, eles começam a quebrar diversas regras. Mas fala sério, a curiosidade é um ponto muito importante. Eles decidem ajudar a Aurora, porque nem ela sabe o que tá acontecendo. Nem ela entende por que ela tá sendo possuída por esse ser com poderes. Nem ela entende por que as pessoas estão atrás dela. Então eles decidem seguir aquele ser que possui a Aurora. E é aí que a aventura começa. E se você acha que eu contei demais aqui, meus amigos, vocês nem imaginam o que espera vocês quando vocês começarem a ler esse livro. Agora chegou o momento da gente conhecer um pouco sobre o esquadrão de Tyler Jones. O esquadrão 312. Em primeiro lugar, a gente tem o Tyler. Tyler Jones. Que é o alfa desse esquadrão. O líder do grupo. Loiro. Maravilhoso. Tem covinhas assim que matam qualquer pessoa. Ele sempre teve as melhores notas da academia. E tem essa fama de sempre seguir as regras. Em seguida, a gente tem a Scarlett Jones. Que é a irmã gêmea do Tyler. Ela tem cabelos ruivos, como fogo. E ela é a diplomata do esquadrão, ou a frente. Geralmente é ela que faz as negociações nas missões. Ela sabe diversas línguas diferentes. Ela é bem convincente e sabe lidar com as pessoas. Além disso, ela é bem convencida porque, como vocês sabem, a beleza é de família, né? Então ela e o Tyler são pessoas, assim, pensam em pessoas lindas. Ela também é muito sarcástica. E ela é bem conhecida por ter vários tipos de namorados de diferentes espécies. Em seguida, a gente tem o Philean. Que é um Betrachano. É uma das raças alienígenas que foi descoberta pelos seres humanos. Na verdade, ela é muito mais antiga. Inclusive, muito mais esperta do que os seres humanos. Mas foi uma das primeiras raças que eles tiveram contato. Eles têm a característica de ter a pele muito, 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 muito branca. Tipo, osso. Branca tipo osso, tipo papel. Assim como os cabelos e os olhos. E todas as partes que um ser humano teria pigmentos. E eles não têm muito contato com o sol. E eles não gerenciam muito bem a absorção de vitamina D. Como eles foram pra um habitat que não é natural deles. Eles usam uma lente de contato que cobre todo o olho preta. Porque dessa forma, fica mais fácil de eles verem as coisas. O Finn, ele é o maquinismo do esquadrão. Ele é famoso por consertar muito bem as coisas. Qualquer coisa que você dá na mão dele, ele conserta. E ele é basicamente aquele hacker do grupo. Que todo esquadrão precisa. Além disso, ele é extremamente sarcástico. Mas é um amor de pessoa. A gente também tem a Zila. Que é o... Ou Zila. Enfim, depende de como você quer falar. Que é o cérebro da equipe. Uma gênia da tecnologia. Que claramente ela carrega o peso da galáxia nas costas. E ela nem reclama porque pra ela é fácil. Ela é uma terráquea negra retinta. De cabelos cacheados. E usa argolas douradas. Ela é aquele tipo de pessoa de poucas palavras. Cal é o nosso tanque. Tanque. Que geralmente é especialista em combate corpo a corpo. Ele é um cildrate. Eu falo assim, mas depende de como você fala, tá? Que é uma outra espécie que também tem contato com os seres humanos. Ele tem a pele verde oliva e os cabelos prateados. Todos ajeitados em tranças. E geralmente ele é meio que caracterizado como garoto fada. Ou elfo. Pelos integrantes lá do esquadrão. Não que ele goste desse tipo de apelido. Ele vem dessa raça cildrate. Que é uma raça que, diferente dos betraskanos, não esteve em paz com os seres humanos durante todo esse tempo. Eles viviam em guerra, mas há dois anos atrás eles estipularam um acordo de paz entre as raças. Mas o que acontece é que nem todos seguem esse tratado. Dentro da espécie existem diversos clãs. E o Carl pertence aos guerreiros. Que inclusive não é muito bem visto entre a espécie, a própria espécie dele. Mas isso não quer dizer que ele não seja uma pessoa ótima. Inclusive muito fiel e leal ao esquadrão. E por último a gente tem a Cat. Que é a as do nosso esquadrão. Ou seja, ela é o piloto da nave. E ela é extremamente boa no que ela faz. Tanto que ela levou o apelido de zero. Porque ela teve basicamente zero erros nos testes dela. Ela é muito boa na direção das naves. Além disso, ela é bem esquentadinha. E ela tem um moicano e várias tatuagens pelo corpo. Ela é a melhor amiga dos gênios Jones desde o prézinho. E não, ela não é apaixonada pelo Tyler. Todos esses legionários do esquadrão 312 são pouco conhecidos. Uma difícil convivência. Mas eles são excelentes no que fazem. E a gente também tem a Aurora que entrou agora, né, pra esse esquadrão. A gente vai considerar ela do esquadrão, vai. Porque mesmo não sendo, ela é, né. Beleza, vamos falar sobre o livro. Eu comecei o livro sem saber direito a história. Porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, inclusive. Eu amo começar um livro sem saber direito do que se trata. E aí pegar as minhas próprias impressões sobre a história. Quando eu comecei, inclusive, eu tive uma constatação, assim, muito forte na minha cabeça. Que eu descobri, tipo assim, sabe quando eu venho, né, nossa, eu sempre gostei, mas não era uma constatação, assim. Eu amo histórias de espaço. E eu nunca tinha percebido isso. Eu sempre gostei, mas eu nunca tinha percebido que eu amo histórias de espaço. Pra mim foi muito fácil classificar a Aurora Sandy como um desses meus favoritos do espaço. Uma dessas histórias favoritas do espaço. Principalmente porque eu vi muita relação com esses filmes que eu já assisti. A Aurora Sandy, ela tem uma pegada de Star Wars e Guardiões da Galáxia. No sentido de um universo novo, com várias espécies diferentes e lugares diferentes, futurísticos, intergalácticos, assim. Que geralmente instigam a gente a fazer diversas perguntas, tipo, o que é aquilo? Que, sabe, coisas diferentes pro nosso olhar. Muito mais à frente do nosso tempo. E eu também acho que ele é bem parecido com o filme Ender's Game. Que é um filme que eu gosto muito, inclusive. Porque tem essa coisa de esquadrão, de adolescentes batalhando e tudo mais. Bom, pra mim a narrativa principal do livro, que é essa ideia de desajustados formando um grupo. É uma coisa bem clichê, se você for ver, né? É uma narrativa central bem clichê. Eu particularmente gosto muito desse tipo de clichê. Porque a gente vê, a gente já viu ele em diversos filmes. Principalmente filme de super-herói, que geralmente são os desajustados. Que tem super-poderes e aí eles se encontram pra vencer um bem maior. Pra, sei lá, salvar o mundo. É uma trama bem, assim, clichê. Principalmente nos filmes. Mas eu particularmente gosto. Mas o que mais me surpreendeu é que as tramas dentro da história não são nada clichês. Pelo menos pra mim, né? Eu achei, assim, as reviravoltas e os rumos bem diferentes e me surpreenderam muitas vezes. Às vezes, quando eu tava lendo o livro, eu achava que ele ia tomar um rumo desse jeito. E aí, de repente, ele mudava e me surpreendia, sabe? Me enganava. Eu tava lendo lá, achando que era um negócio. Daí, do nada, eles conseguiram me enganar, sabe? E eu gostei muito disso. Porque daí deixa o livro nada comum. Então, cada página que você vira do livro, você ganha novas perguntas. Então, desde o começo, a gente fica tentando entender o porquê que aquilo tá acontecendo. Porquê que ela foi a única sobrevivente da nave. Porquê que o Tyler achou ela, sabe? A gente fica tentando entender várias coisas. E quando a história vai fluindo, vai acontecendo, a gente só vem recebendo outras perguntas. Novas informações que geram outras perguntas. Mas isso, de certa forma, é bom. Isso instiga muito mais a gente a ler o livro e a chegar no final pra tentar descobrir alguma coisa. E ele não é um livro que você fica assim... Ai, meu Deus. Vai, eu quero resposta logo. Vai logo. Não, porque a história, ela te prende na narrativa. Ela te prende nos acontecimentos. Então, muitas vezes, as perguntas, elas só ficam lá pra você. E você sabe que em algum momento elas vão ser respondidas. Mas você tá preso ali na narrativa do que tá acontecendo naquele momento. A escrita, ela é muito informal e leve. Então, é fácil da gente ler. É fácil da gente entrar na história. É fácil da gente se cativar pelos personagens. E da gente entrar mesmo no universo. Eu consideraria um livro infanto-juvenil-adulto. Porque ele tem aquela pegada que é um pouco infanto-juvenil, mas que não é tão infanto-juvenil a ponto de ser banalizada por um adulto. É porque eu acho que ela tem uma vibe meio Jogos Vorazes, Harry Potter, divergê... Mais Jogos Vorazes e Harry Potter. Que é uma trama, assim, que prende adultos, mas que tem uma pegada mais leve na escrita, sabe? Que tem uma pegada mais fluida e constante, assim, na escrita. Nada muito denso. É isso que eu tô tentando falar. Uma coisa que eu acho que instiga muito o leitor também a ler muito rápido esse livro. É que cada capítulo do livro é narrado por um personagem do Esquadrão 312. O que eu achei no começo que ia ser ruim. Porque eu já li outros livros que foi mudando os personagens. E alguns livros que eu li, o autor não soube trocar rapidamente, assim, sabe? Foi difícil pra mim mudar. Mas esse aqui é muito bom. É muito fácil de trocar os personagens. E essa forma me ajudou muito a conhecer mais os personagens e a gostar mais de todos eles. Porque muitas vezes eu percebi que quando eu lia um capítulo do ponto de vista de um deles, eu acabava gostando menos de um ou não gostando das atitudes de outro, sabe? Eu começava a fazer umas escolhas. Mas quando ia pro capítulo daquele personagem que eu não tinha gostado, eu começava a entender mais ele e começava a gostar mais do personagem. E eu acho que isso fez com que eu gostasse de todos do Esquadrão 312 da mesma forma, sabe? É claro que eu tenho um preferido, né, gente? É claro. Mas eu gosto de todos, assim. Todos pra mim são uma equipe mesmo, sabe? É aquele grupinho que, sei lá, eu queria muito fazer parte, inclusive. Durante o livro a gente também tem algumas páginas dinâmicas. Por exemplo, essa daqui, ó. Espero que dê pra ver. São páginas que elas meio que tentam imitar o unividro. Esse unividro, ele é como se fosse um celular que é dado pros legionários. Então ele tem todas as informações intergalácticas. E eu acho que ele é muito, tipo, com muito mais funções que um celular normal. Mas é como se fosse um celular, sabe? E aí essas páginas, elas meio que imitam a página virtual do unividro. E aí contém informações extras. Ou informações mais aprofundadas de uma determinada coisa. Por exemplo, aqui fala sobre um lugar que aparece na história. E aí conta um pouco sobre esse lugar. Ou também tem uma parte aqui que fala sobre as espécies. Então fala sobre os betraskanos, que é a espécie do Finian. E conta um pouco sobre como que é essa espécie, entendeu? De uma forma bem descontraída, inclusive. E aí tem diversas páginas dessas. Tem várias, inclusive. Eu filmei um pouco no meu vlog de leitura. Tem várias páginas dessas dando mais informações sobre pontos do livro. Junto com esse livro do Aurora Acende, eu ganhei alguns brindes, que eu vou mostrar na tela pra vocês. Eu ganhei três marca páginas. Cada um diferente do outro. Um que mostra o Esquadrão 312. Todas as insígnias, né? De cada legionário. Tem o outro também que fala... Que fala meio que a profissão de cada legionário. E tem o outro com a mesma capa do livro, que é a Aurora aqui. O livro é a Aurora. Olha, gente, a Aurora. Tá vendo? Essa daqui é a Aurora. A única coisa que eu achei que ficou faltando na Aurora é um pouco mais de feições de ascendência chinesa. Porque o pai dela é chinês, né? Então eu acho que só ficou faltando... Ela tem os olhos meio que puxados aqui, mas eu acho que ficou faltando um pouquinho mais disso, sabe? Eu ganhei também um negócio que pendura na porta, que eu esqueci o nome agora. Mas tá escrito... Não perturbe, estou em outra galáxia. Que eu achei super legal, inclusive, pra você pendurar na sua porta. Eu ganhei também dois bottoms. Um sobre o Aurora acende. E o outro de parceiros Roku 2021, que eu inclusive amei. E ganhei também esse crachá. Que eu coloquei uma fita azul também pra poder pendurar no pescoço. E esse crachá, cada parceiro da Roku ganhou um que fala sobre um legionário. Então eu ganhei o tanque, que é o Cal, né? O Sildrat da Legião. Que é a profissão dele, entre aspas, dentro do Esquadrão 312. Eu ganhei o tanque, mas várias pessoas ganharam frente, as, alfa. Então cada pessoa ganhou um, cada parceiro ganhou um crachá diferente. Esses foram os brindes que eu ganhei. Esse livro aqui, ele tem 364 páginas. Inclusive, passam muito rápido. E a única pergunta que eu finalizo esse vídeo. Que é uma pergunta, inclusive, pra editora Roku. É, quando sai o próximo, pelo amor de Deus? Eu preciso ler o próximo livro, gente. Eu preciso terminar essa trilogia. Que eu tô muito curiosa pra ler. Pra finalizar. Pra entender toda essa história. Bom, eu acho que deu pra entender um pouco sobre Aurora Acende. Eu quis passar no vídeo tudo completinho. Pra vocês entenderem. Pra vocês... Pra quem sabe, acender aí uma chamazinha de vocês quererem ler e conhecer esse universo. Porque realmente, eu tô muito apaixonada. Compartilha esse vídeo com os amigos. Pra eles conhecerem a Aurora Acende. Conhecerem esse universo. E deixa aqui nos comentários se você ficou com vontade de ler. Se você ainda não tem o livro, os links estão aqui embaixo. Aproveitem pra comprar agora. Acho que ainda tem algumas edições com brindes. Com os marca páginas. Que são lindos, inclusive. Vocês viram aí na tela. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.